Bom dia, golino. Bom dia, Ciela. Tudo bem? Dormiu bem? Dormiu. Bom dia, cursinho. Bizu, lindão. Corridinha aqui na praia. Dois reais pra Natália, hein? Vem, 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 vem. Vem, padrão. Aê, aê, ô, homem. Corredor profissional. Cadê, Matheus? Mandou até o perfuminho. Fez acelerado isso, a gente tem que buscar. Fechou cinquinho. Caralho, tá muito quente. Tá quente, ó, caralho. Bora. Muito quente. Tem que ser sete da manhã, se fosse mais tarde, fideu. Agora a vontade de ir no banheiro, porque eu não fui de manhã. Mas eu me deu rápido, vontade de cagar. Era assim? Ah, se não tinha o resto. Não, não tinha o resto. Eu me dei o resto com três. Qual era a hora da caminhada que o Pablo tinha falado? Não, afinal, a hora da caminhada, a senhora que está atindo. Porra, Ciela. É, meu irmão, aqui, bateu tudo. Eu não consegui mandar a sessão B com eles, porque eu fui trabalhar. Mas agora, terceira sessão vou mandar, a galera tá no resto ali. Todo mundo morto. A galera tá amassando. O que é isso? A sessãozinha de hoje aí que a galera mandou. Primeira parte. Corrida a gente fez de manhã. Mandaram os netzinhos com o Backspot. Agora a gente vai fazer os acessórios. Bench. E é isso. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. Eu vou lá. Aqui não dá. Vamos lá. 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! MOBIAR! MOBIAR! Vai, 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 vai! E aí, Liana? Caralho, papo é a Carol. Trabalhinho de hoje, sessão única. É isso aí. 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 É isso aí.